Música Resident Evil é sempre igual Tudo explode no final E aí rapaziada, tudo jóia? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Mais um vídeo de caçada game Hoje eu vou estar indo lá na casa de um conhecido aqui E vou pegar ali um lote de videogame com ele E o começo do vídeo aí, essa música Eu dedico aí a minha namorada que é fã de Sandy Jr E também a um jogaço, cara Que eu zerei esses dias aí, o Resident Evil 2 Remake A história do Resident Evil 2 Remake mudou, tá? Não é igual a do Resident Evil 2 Clássico Mas o final é sempre a mesma coisa Tudo explode no final, né? Da hora, curti demais esse jogo E recomendo a todos que joguem Então agora a gente vai lá fazer essa caçada Me acompanha aí até o final Pra vocês verem o que eu vou pegar, beleza? Então até daqui a pouco E esse aí é o resultado da caçada, gente Aí ó, quem forneceu aí foi o Alex Aí eu peguei essas coisas aqui E a gente vai mostrar em casa lá Tá aí ó, eu peguei o lote dele aí Que ele fez também um vídeo pegando esse lote De um outro revendedor lá Se vocês tiverem interesse o link vai estar na descrição, tá bom? Veio muita coisa boa aqui, gente Ó, que legal, hein? Chegando em casa eu mostro certinho pra vocês Aí rapaziada, chuva na caçada, hein? Ultimamente tá sendo de praxe isso daí Toda caçada tem uma chuva, né? Às vezes pode ser porque as caçadas Tá mais raro, né? De isso acontecer Aí a pessoa fala Caramba, tá fazendo caçada Vai chover, ó Pode ser isso, né? Aproveitando aqui a viagem Dar um recadinho rápido aí Pro pessoal que não sabe Eu tenho um outro canal Que é somente de lives, tá? De gameplay Desses videogames que eu pego em caçada Entendeu? Porque a gente tem que caçar os games E a gente também tem que usar eles, né? Também tem que usufruir da nossa coleção A parte mais legal que tem É a gente usufruir daquilo que a gente tem Então Nesse canal aí Eu uso a minha coleção Eu uso os meus videogames É... Usa os jogos também, né? Alguns que eu não tenho Eu recompro o emulador Né? Enquanto eu não consigo, né? Mas tá aí o recado Se inscrevam lá no meu canal de lives Tá? É gameplay De jogos retro Jogos atuais Tem de tudo lá, gente Se curte gameplay Tá? Se você pegar o jogo do começo E até o fim Lá É um canal pra isso, tá bom? Somente de gameplays de lives Então Tá aí na descrição É o primeiro link da descrição O meu canal de lives, tá bom? Agora atendendo milhares e milhares de pedidos Resident Evil é sempre igual Vamos lá Um, dois, três e... Resident Evil é sempre igual Tudo explode no final Parou, parou? Agora se vocês quiserem ouvir o restante da música Comprem a DLC Aí Capcom Já posso ser contratado, hein? Agora chegando em casa Eu tenho muita coisa pra poder mostrar pra vocês, tá? Quero avisar também que Essas coisas aqui Vai ser 100% Pra negócio, tá? Vai ser tudo vendido E eu não vou vender aqui no canal não Vou anunciar tudo lá no grupo Top Games Brasil, tá? Vai ser tudo em leilão Vou fazer tudo em leilão lá no grupo Então se você tiver interesse em alguma coisa aqui É só vocês entrarem lá no grupo Top Games Brasil Se não forem membros ainda, tá? Tá aí na descrição Ele é um dos melhores grupos E maiores grupos que tem de games Aqui, tá? No Facebook Aqui no Brasil, beleza? Então Se você aí tem Tá querendo iniciar uma coleção E acha que tá tudo caro e tudo mais Lá tem os sistemas de leilões Que os itens saem num preço bem bacana lá Beleza, gente? Então Vamos lá Vamos começar com A demonstração dos itens Bora lá Então vou começar aqui, ó Com o bongo do Donkey Konga Olha aí que legal Esse aqui é de Gamecube, tá? E uma coisa que eu tava vendo dele aqui Aqui embaixo Olha só que interessante Tem Aqui o lugarzinho pra você tá Guardando aí, ó O encaixe do controle Olha que legal, hein? Eu nunca tinha prestado atenção nisso Bem bacana, ó Tá aqui, ó Pra você poder bater aí E tem um jogo também dele aqui Que eu vou mostrar Olha o jogo aqui, ó Donkey Konga 2 Esse daqui Ele é japonês, tá? Aqui a luva, né? E aqui tá O jogo Olha aí que legal Tá? E a gente vai fazer também uma live, gente Testando essas coisas aqui Eu vou fazer Também o teste Esse daqui pra gente jogar aí no meu Gamecube Pra gente ver como que é divertido jogar esse jogo Próximo item É esse daqui, ó Bem bacana É um controle de Saturno Só que ele é uma edição do Bomberman Olha aí, ó Que legalzinho, ó Olha aqui, ó O bonequinho do Bomberman, ó Bem legal, né? Muito da hora esse controle aqui, ó Bem bonitinho Aí veio aí com a caixa, tá? Eu acho que deve ter algumas coisas aqui Tem manual Tem panfleto Olha só, rapaz Que legal, hein? Um item bem curioso Eu nunca tinha visto, não Tá aí E vamos ver que danado é isso aqui, né? Olha aqui, ó E tá aí, ó Aproveitando que a gente tá no Saturno, né? Tem esse jogo aqui, ó Long Box, né? Do Bug Beleza? Tá meio difícil aqui de abrir, ó Bom Eu tirei ali, ó Tá aí Tá completinho Beleza? Tem manual Agora aqui é só depois colocar novamente Eu vou colocar depois com mais tempo Tem outro jogo aqui, ó Combo Olha aí E esse jogo aqui que está lacrado Do Super Street Fighter Alpha Olha aí, ó Que da hora Lacradinho Long Box Tá? Essas versões Long Box, assim É bem limitada, gente Bem difícil de se encontrar Então esse daqui é um produto Relativamente raro Ah, pensou que acabou as coisas de Saturno? Não acabou, não Tem aqui mais uma pistola Do Sega Saturno Olha aí que da hora Vamos abrir aqui E ver como é que ela está Ó Vem o berço, né? O berço, pra quem não sabe É essa Essa proteção aqui, ó Que envolve ele, né? E olha aqui, ó Que legal, hein? Original, ó Sega Tá vendo aqui, ó Sega Tá aqui Eu acho que a luz Não vai deixar mostrar muito bem E aqui também, ó Sega Ó Aí, Delisrael Delisrael aí Um dos maiores colecionadores de Saturno E pensa que acabou Não acabou não Saturno Ainda tem mais Saturno aqui ainda Acabou? Olha só Saturno aí Branquinho Tá? Tá até com adesivo aqui Que O Alex tinha testado E tinha dado um ok nele Depois eu só vou dar uma passadinha de pano aqui Bonitinho Porque ele tá meio sujinho ainda Eu ainda não Ainda não limpei certinho Então Olha aí Que legal E esse Saturno aqui Ele é japonês Japonês Aí tu deve estar pensando Ah, acabou as coisas do Saturno Hum Aí, ó Knights Tá aqui, ó A caixa do jogo E o controle, gente Olha só que legal Tá bem conservadinho Esse aqui, ó Bem conservadinho mesmo Vamos lá Fazer um unboxing Olha aí, ó Que legal Esse controle aqui do Saturno Ele é engraçadinho, né É um controle gordinho Eu falo que é um controle buchudinho Esse aqui, ó Bem legal esse controle do Saturno Eu gosto dele Eu gosto pra caramba A pegada dele aqui é muito boa Olha aí, ó Detalhezinho aí pra vocês Controle buchudinho do Saturno Tá? Certinho Aqui O jogo também Tá bem conservado, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Se eu consigo tirar aqui Olha aí, ó Bem conservadinho Aí, ó Tá? Da hora esse jogo aqui, hein Aí temos aqui, ó Alguns Alguns panfletos, tá? Tem mais coisa aqui, ó Do controle Manual aí, né Explicativo do controle Aqui, ó Bem bacana, né E o berço, né O berço aí, ó De tudo Tá aqui Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês Mais coisa da Sega, tá? Acabou de Sega Saturno Acabou Mais itens da Sega Aqui, ó Aqui eu tenho alguns jogos de Game Gear OutRun OutRun Monaco Monaco GP2 Do Ayrton Senna Olha aí, ó Que legal, né? Tem dois Game Gear aqui também Que eles estão com problema Tá? Aí pra galera que gosta de consertar Tem esse E tem esse aqui também, ó Game Gear, gente É muito difícil Encontrar um funcionando Esse daqui que é o portátil da Sega, tá? É muito difícil encontrar funcionando Aí Esse item também aqui, ó Que é bem curioso, tá? Antigamente, né O O esqueminha de vibrar o controle Era vendido separado, ó Pelo menos de alguns consoles, né O do Playstation 1 A gente tinha o controle analógico Que vinha já com ele embutido Mas o do Nintendo 64 Vinha à parte Era chamado Humble Pack E esse daqui Ele é do Dreamcast Ó Original do Dreamcast E é chamado Vibration Pack Bem legal, né? Mas pode falar também Humble Pack Que vamos considerar Que é um apelido dele, né? Mas o nome mesmo é Vibration Pack Bem legal, ó Pra vibrar o controle, né? Do Dreamcast A gente encaixava esse daqui, ó Lá no controle Aqui, ó Mais um item de Game Cube Game Cube Mas a gente apelidou ele de Game Cube, né? Então vamos lá Mario Party 4 Legal, hein? Mario Party 4 Só tá só o jogo Mais o manual, né? Numa capinha paralela Beleza? Ainda com o Game Cube Temos aqui, ó Esse item aqui é raro, gente De se encontrar É o Game Boy Player Olha aí, ó E pra que serve esse Game Boy Player? Pra você jogar os jogos de Game Boy Você pode encaixar nele aí, ó Olha aí que legal, né? E jogar no seu Game Cube Que interessante, né? Só a título de curiosidade Eu tô aqui com um também Mas esse é de Super Nintendo Você coloca ali no seu Super Nintendo Ou Super Famicom E encaixa aqui, ó O joguinho do Game Boy Você também pode jogar no Super Nintendo Mas tendo esse acessório aqui, ó Que legal, né? Tinha esquecido aqui, ó Mais um jogo de Game Gear, tá? Mais um jogo aqui, ó É o Super Monaco GP Peguei também alguns Fegas CDs, tá bom? Bom, esse daqui está com problema Vai ser vendido lá no grupo, lá, né? Pra galera que gosta de consertar Esse tá com problema, né? É claro que essas coisas que estão com problema Quando é anunciada Tem que ser bem especificado Que não está funcionando E você tem que falar O problema que ele tem, entendeu? Aí pra galera que quer anunciar coisas no grupo lá, né? Vocês podem anunciar também Mas a descrição tem que estar, né? Bem correta E descrevendo mesmo Se o item, ele tá com problema Qual o tipo de problema Pra pessoa do outro lado comprar ciente E você não ter dor de cabeça depois, né? Nem você e nem a pessoa que tá comprando Tá aí, ó Mais um Sega CD Beleza? Funcionando E tem mais um aqui, ó Funcionando Mais um Sega CD aí Beleza? Quem era que tava pedindo o Sega CD aí Esse tempo aí atrás aí? Eu nem lembro mais quem era Mas tá aqui, ó Bom, e por último Eu venho mostrar aqui alguns jogos de Super Famicom, né? Ou Super Nintendo Tá? Também serve É claro Se você cortar as travinhas Do seu videogame lá Pra poder aceitar esse cartucho lá, entendeu? Esse é o Rushing Beach Rushing Beach Próximo jogo aqui é o Sonic Blast Man Olha aí Os joguinhos legais aqui, hein? Japoneses Esse aqui, cara Eu esqueci o nome dele, ó Vai tá aí Final Fight Final Fight Ó, aqui fizeram A adaptação, ó No cartucho, ó Tá vendo? Pra poder funcionar No seu Super Nintendo Que ainda tem as travinhas Olha aqui, ó Como que é, ó E fizeram a adaptação aí, ó É comum de ver isso Nos cartuchos japoneses Tem aqui, ó Batman Returns Tá? Esses jogos são todos originais Japoneses E o último Cara, esse daqui Eu esqueci o nome dele, meu Eu esqueci Tá na ponta da língua Mas esqueci, ó Joguinho bem legal Tá? Beleza? Então se você tiver interesse Em algum item aqui Eu não vou fazer venda Eu vou fazer leilões Lá no grupo, tá? E se você tiver itens também Que quer leiloar lá no grupo E quiser deixar comigo Pra mim leiloar Eu também faço isso daí Aí a gente conversa, tá? Tem aí as minhas redes sociais Na descrição Se quiser entrar em contato A gente vê certinho E eu posso leiloar o seu item Também lá no grupo Tá bom, gente? Então o vídeo de hoje Foi esse daqui Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Se inscreva Se gostou do vídeo Dê um like Comenta aí embaixo Também o que você achou Tá? Se você assistiu até o final Digita aí Caçada Gamer Beleza? Então um super abraço aí E a gente se vê nos próximos vídeos Falou galera E Resident Evil É sempre igual Tchau aí Tchau aí Tchau aí Tchau aí